Abertura Eu só quero que cuidem da reação e das movimentações e nunca percam a bola de vista Fico muito feliz que meninos como vocês gostem de esporte E ainda mais do futebol nacional Gostamos muito Estão prontos para treinar? Sim Vamos, vamos então Isso Deu mole, parceiro Que legal Quase Vai, Lui Vai, vai pra cima Corre, vai Muito bom, muito bom É sério que foi campeão e artilheiro? Sim, mas agora eu sou treinador e gostaria que vocês fossem campeões E o que eu vou fazer? Pode ser um árbitro ou uma treinadora muito bonita Ai, obrigada Olha, você tem filha? Sim, tenho duas Constância e Antonella Ah, olá Oi E aí, sobrinhos, o que acharam dos meus amigos? Eu gostei Gostei, foi excelente Vocês sobrinhos são o máximo Ah, se parecem com o tio Obrigado por terem nos acompanhado no batizado Vocês são gêmeas de verdade? Sim E vocês conhecem clones tão bonitos como nós? Não Vamos nos conhecer, gatinhas Ei, 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 ei Perdão, perdão Se acalme, meninos A bruxa Olha Mostra Não Mostra Cadê? E aí, chegou a hora Deja me roubar teu coração